Olá, webespectadores da TV Itaujubá e webespectadores deste programa Extra Visão, que é um programa que apresenta a você uma visão fora da caixa do assunto que a gente está abordando. E o assunto que nós estamos abordando nesses episódios, neste programa, se refere exatamente à existência de Deus. Então, nós já estamos iniciando o quarto capítulo da série Extra Visão, que é previsto ter com este assunto cinco capítulos. Portanto, este é o penúltimo capítulo desta série Extra Visão, com o título A Existência de Deus. Então, nós vamos fazer um pequeno resumo de como começamos. Nós iniciamos o primeiro programa mostrando a existência da energia, a presença da energia em todas as coisas. Também mostramos que tudo é formado por moléculas e átomos, né? Os átomos, as moléculas são aglomeradas de átomos e aí tudo é formado a partir daí. Toda a matéria do universo é formada a partir de átomos e moléculas. E é claro, os átomos têm os seus elétrons que giram e nós mostramos que contém muita energia. Os átomos, os elétrons giram ao redor do átomo, tudo flui, tudo funciona graças à presença da energia. Isso no planeta Terra, por exemplo, né? E no planeta Terra, a fonte de energia, nós mostramos lá no capítulo 2, que basicamente a única fonte de energia que alimenta o planeta Terra é o Sol. E aí, já no capítulo 3, no episódio anterior, nós também vimos que o Sol, ele que é a fonte de energia do planeta Terra, mas a sua energia também não é inesgotável. Um dia vai acabar a energia do Sol, né? E de onde... E aí ficou... Pergunta, né? Que nós respondemos ontem, de onde que vem a energia do Sol? Ou de onde que veio a energia para carregar o Sol? Aí nós também respondemos essa pergunta, veio do Big Bang, que é a grande explosão. Isto foi visto no capítulo anterior. E aí ficou, no capítulo anterior, para ser respondida hoje a seguinte pergunta. O Universo, depois que houve a grande explosão, aí foi se expandindo o Universo. Foram criadas galáxias, né? As galáxias foram se formando, que são os aglomerados de estrelas e planetas. E isso está em expansão. Então, ficou a seguinte pergunta no episódio anterior. E a pergunta é a seguinte. Até quando o Universo vai se expandir? Né? Então, nós sabemos que, a partir dessa expansão, após um bilhão de anos, né? Foram formadas as galáxias. E formaram quantas galáxias? Cerca de 100 bilhões de galáxias foram formadas. E cada galáxia contém cerca de 100 bilhões de estrelas, que são sóis, igualzinho o nosso Sol. Cada estrela, nós vimos também no episódio anterior, que é igualzinho o nosso Sol. Elas não brilham mais aqui, porque elas estão realmente muito longe da Terra. E o Sol está relativamente próximo da Terra, por isso que ele brilha enormemente aqui para nós. Ele passa a ser praticamente a única fonte de energia. Então, até quando este Universo vai se expandir? Uma vez que, no momento, ele está em expansão. As galáxias estão se distanciando, estão se distanciando a partir daquele ponto inicial que aconteceu o Big Bang. Até quando? Bom, a estimativa, segundo pesquisas e experimentos, é que o Universo ainda vai se expandir por mais 10 bilhões de anos. Até hoje, calcula-se que o Big Bang aconteceu de 15 a 20 bilhões de anos. Vamos supor que já transcorreram 20 bilhões de anos. Então, 20 bilhões de anos, ele tem uma expansão por mais 10 bilhões de anos. Ou seja, este ciclo de expansão, ele deve acontecer desde o início do Big Bang até o final da sua expansão, deve ocorrer por 30 bilhões de anos. Ou seja, daqui para lá ainda temos mais 10 bilhões de anos que o Universo está se expandindo. E o que vai acontecer quando ele terminar a sua expansão? E por que ele vai parar de expandir? Bom, nós também vimos no episódio anterior que a única força que fica, né? Fora a força de impulsão, quando ocorreu o Big Bang, a força de impulsão foi enorme, né? Aquela força de expansão de tudo, porque a matéria estava super densa num único ponto e dali houve a grande explosão e, é claro, tudo se expandiu em direções radiais àquele ponto. Bom, então, tudo está ainda nessa velocidade, nessa expansão. Mas nós sabemos que existe a gravidade, né? Então, as galáxias que se formaram a partir de então, elas têm massa. Aliás, a única massa do Universo estão nas galáxias. A única matéria que é finita estão nas galáxias. Também nós vimos no episódio anterior que a quantidade de energia do Big Bang é a mesma quantidade que existe hoje no Universo. Se a gente somar a energia de uma galáxia, de outra, de outra, de outra, é a mesma quantidade de energia que aconteceu no Big Bang. Ou seja, a quantidade de energia do Universo se mantém constante. Ela apenas vai mudando, vai circulando, vai se expandindo. Mas, a quantidade de energia é a mesma. Segundo, inclusive, La Voixier, que na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a energia vai se transformando em outras modalidades, mas não é criada a energia e nem é perdida a energia. A quantidade é a mesma e é finita, não é infinita. Assim como a matéria. A matéria também é finita, não é infinita. Então, estes são os fatos já provados cientificamente que a gente pode ir se apoiando para basear este nosso programa. Então, o Universo tem mais 10 bilhões de anos para se expandir e é claro, como tem massa, as galáxias são formadas por estrelas e planetas, então tem massa. E massa atrai a massa. Então, as galáxias se atraem, sim, por atração gravitacional. Então, embora elas estão se distanciando, mas existe massa, existe atração entre elas. Então, vai chegar um momento em que essa força de expansão, ela vai ser neutralizada pela força de atração gravitacional. Aí, para de expandir o Universo. É daqui a 10 bilhões de anos a estimativa. Quando parar de expandir o Universo, o que vai ocorrer? Resta o quê? Resta a força gravitacional. Aí, o que vai acontecer? Vai acontecer a contração do Universo. A contração. Isso tem um nome. É o Big Crush. ou seja, o grande colapso do Universo. Se ele gastou, desde o Big Bang, até para chegar na última fronteira, vamos dizer assim, 30 bilhões de anos, provavelmente ele vai gastar mais 30 bilhões de anos para retornar ao ponto zero de novo. E retornando ao ponto zero, o que vai acontecer? Vai acontecer novamente uma grande explosão. Vai acontecer novamente uma grande explosão. Espera aí, pessoal. Então, quer dizer que a coisa pode ser cíclica? Pode. Pode ser cíclica. Nós partimos no capítulo passado a partir do Big Bang. aí a gente não quis saber o que aconteceu antes do Big Bang. Nós partimos de lá. Então, no capítulo passado nós partimos de lá, o Universo aí teve a grande explosão, o Big Bang foi expandido no Universo. Agora, quando chegar lá no fim da linha, vamos dizer assim, vai ter a contração ou o Big Crush que é o grande colapso do Universo. E aí, é claro, se existe uma aceleração, se existe uma contração, imagina a enorme aceleração que isso vai dar de aproximação de todas as galáxias, de toda a matéria do Universo e que vai desembocar novamente naquela altíssima densidade da matéria. ou seja, um centímetro cúbico vai ser 10 elevado a nona quilos 10 elevado a 90 quilos 10 elevado a potência de 90 quilos em cada centímetro cúbico. É uma necessidade altíssima da matéria e é claro, com a aproximação enorme, com a velocidade enorme de aproximação vai haver novamente o quê? Vai ficar parado? Claro que não, né? Vai haver uma explosão novamente. Então, de repente, e existem teorias para isso, que a coisa é cíclica. O Universo expande, vai até o fim da linha, volta, contrai, explode, expande, vai até o fim, volta, contrai, explode. É assim que existem teorias para isso. Não sabemos quantas vezes isso aconteceu já. Mas vamos lembrar de um fato do capítulo passado, que a temperatura atingiu valores enormes nessa grande explosão. temperatura atingiu lá 10 elevado a 32 Kelvin. É altíssima temperatura. Aí, ali, nós chegamos na conclusão que era impossível permanecer qualquer tipo de vida que nós a conhecemos. Então, a vida não veio dali, com certeza. A vida não progrediu ali. A cada explosão matou toda a vida que tinha ali. Então, se a coisa é cíclica, ela explode e é cíclica. Ou, se a coisa explodiu em alguma época, mesmo que tenha ocorrido uma vez só, o Big Bang, aí matou toda a vida que tinha ali naquelas massas. Por que que nós estamos aqui? Por que que nós estamos vivos? Por que que existem as plantas vivas? por que que existem as pessoas, os seres vivos? Se lá matou tudo, lá na grande explosão? E aí eu vou deixar esta pergunta para o próximo capítulo e último capítulo desta série extravisão que é exatamente o tema a existência de Deus. Então, vou deixar uma pergunta para o próximo capítulo. Como surgiu a vida aqui no planeta Terra? Essa pergunta nós vamos responder lá no último capítulo. Aguardem o próximo e último capítulo deste programa Extravisão com o tema A Existência de Deus. Até lá, pessoal. Muito obrigado pela audiência e continue conosco e lembre-se TV Teujubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.